A vida simples do roceiro me fascina Sua roça pequenina, vem lá no fundo nascer Quando ele fica, de sobra no ano temblar A sementinha a brotar, o vento e o santo da terra Chega a roça, logo assim que amanhece Ver as plantas que florescem, me façando tão feliz E ao voltar, para os braços da família Vem ouvindo aquela trilha, por cantar de uma vez A primavera, quando eu penso quanto é belo E pelo chão trabalha, em sinal de gratidão Vai lá nos seus lares, em um festival de cores Para só brilhar de flores, o céu terreiro de chão Todas as tardes, quando chega no roçado Banha seu corpo cansado, na brinquinha do manjão E a cabofla, recebendo seu cansaço E a colhe em teus braços, ele deita em seu corpo Depois da janta, tira a cola da parede E a cabofla de olhos verdes, vem pra perto me ouvir E até a lua, que fascina o universo Encantada com seus versos, se esquece de morrer Na primavera, ó meu Deus, o quanto é belo E pelo chão tramarelo, em sinal de gratidão Vai lá nos seus lares, em um festival de cores Para só brilhar de flores O céu terreiro de chão Obrigado